Lula é humilhado no Mercosul pelos presidentes do Paraguai e do Uruguai, tentando de uma maneira vexatória, constrangedora, passar pano para a ditadura na Venezuela. Quando asoma um caminho de salida, um itinerário de esperança por a realização de umas eleições com a oposição, vimos rapidamente apagada essa ilusão com a inhabilitação de Maria Corina Machado. E para a perseguição, prisão e cassação de direitos políticos de adversários do seu ditador de estimação. Vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Vamos lá. Os presidentes do Uruguai e do Paraguai criticaram a exclusão de opositores políticos nas eleições na Venezuela. E eles ainda disseram que a cúpula do Mercosul, do qual o Brasil faz parte, Brasil é o principal país do Mercosul, deveria se posicionar veementemente contra a perseguição de adversários políticos na Venezuela. Os principais nomes de oposição na Venezuela foram inabilitados a exercer cargos públicos pela controladoria geral e, por consequência, eliminou as perspectivas de eleições livres e democráticas em 2024, como havia sido prometido por Maduro. Veja só que surpresa, Maduro descumpriu a promessa de fazer eleições livres e democráticas na Venezuela. Todos aqui sabemos o que pensamos sobre o regime venezolano. Todos temos opinião clara. Hace pouco tempo se discutiu isso em Brasília, em virtude de uma reunião convocada pelo presidente Lula. Está claro que a Venezuela não vai sair a uma democracia sana se, quando há um viso de possibilidade de uma eleição, uma candidata como é Maria Corina Machado, que tem um enorme potencial, se a descalifica por motivos políticos e não jurídicos. E alguns dirão que tem que ver isso com o Mercosur. Bom, tem que ver porque os distintos bloques, as distintas asociações no mundo têm alzado sua voz Isso inclui figuras como a Maria Machado, o Henrique Capriles e o Juan Guaidó, que nós, inclusive, eu já tive a oportunidade de encontrá-lo aqui no Brasil quando ele visitou o Congresso Nacional. Depois que o Uruguai e o Paraguai exigiram uma posição da cúpula do Mercosul e, portanto, uma posição do Brasil, Lula disse o seguinte, ele falou que não está ciente dos detalhes sobre as exclusões de candidatos opositores nas eleições da Venezuela. Nunca nem vi. Mas que detalhe que você precisa saber? Você tem um ditador que está lá no poder há muito tempo perseguindo opositores, metendo bala em manifestante, prendendo, prendendo com prisão política opositor político. E aí, de repente, a Controladoria Geral tira os direitos políticos de, não de um, de três opositores de Maduro e não deixa eles disputarem a eleição. Que detalhe mais você precisa saber, Lula? Qual que é mais o... Qual que é o detalhamento mais que você precisa saber? Tem um ditador e esse ditador impediu que três opositores disputassem a eleição contra ele. É basicamente essa a história. Qual que é o detalhe a mais que você quer? Ah, o fundamento jurídico? O fundamento jurídico é uma ditadura. Esse é o fundamento jurídico. Não tem justificativa nenhuma. E ele ainda disse o seguinte, nós temos que dialogar com o regime de Nicolás Maduro. Todos os problemas que a gente tiver de democracia, a gente não se esconde. A gente enfrenta. Não conheço os pormenores dos problemas com os candidatos, mas pretendo conhecer. Antes disso, o Lula tinha dito o seguinte, o que a gente não pode é isolar a Venezuela. E a gente tem que levar em conta que os defeitos não estão apenas de um lado. Os defeitos são múltiplos. Pois é, gente. Não dá, imagina. A gente não pode, né, isolar a Venezuela, chamar a Venezuela de uma ditadura. Porque o defeito não tá só na ditadura. O defeito tá nos opositores da ditadura também. Olha o discurso, olha o discurso do Lula pra passar pano pra Venezuela, né? E veja só o absurdo que o Lula chegou a afirmar. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Gosto de democracia porque a democracia me fez chegar à presidência pela terceira vez. Por isso gosto de democracia e a exerço na sua plenitude. Primeiro assim, olha o sincericídio, né? Ele gosta da democracia porque a democracia elegeu ele pela terceira vez, né? Ou seja, não é uma questão de valor, não é uma questão de princípio. Eu gosto da democracia porque ela protege o direito das minorias, porque permite que a maioria governe sem abusar dos seus poderes, né? Porque permite a participação popular, porque você tem o princípio de que é uma cabeça, um voto. Você acaba com o privilégio do voto pelo dinheiro, pelo sangue, pela terra, né? Não, não é por uma questão de princípio. É simplesmente, olha, na democracia eu cheguei ao poder três vezes. Isso significa que pra mim a democracia é uma coisa boa, né? Na concepção dele de que a democracia é relativa. Relativa pode ser uma coisa pra mim, pode ser uma coisa pra você. Vou até resgatar aqui mais uma vez o que ele falou, né? O conceito de democracia é relativo para você e para mim, né? Não existe isso de um conceito da democracia ser relativo, não ser relativo. Ou você tem democracia no país, ou você não tem. Não tem o conceito de meia democracia, de democracia relativa. Você tem democracias com defeitos, você tem democracias mais funcionais, menos funcionais, mas que são democracias. Não é o caso da Venezuela. A Venezuela não é uma democracia. Oh, mas a Venezuela tem mais eleição do que o Brasil. Meu amigo, eleição não é sinônimo de democracia. Você não tem democracia sem eleição. Mas tem como você ter eleição sem democracia. Basta ver a Coreia do Norte. Aí falando a respeito do próprio Kim Jong-un, né? Que é agora o líder. Primeiro, ele não é o líder máximo. Basta ver a Coreia do Norte. Ele não é um ditador porque ele não acumula funções. A Coreia do Norte, inclusive, o próprio Lula, né? Quando estava debatendo e era candidato à presidência da República, o próprio Lula, o que desagradou muito as esquerdas, né? Assumiu que a Coreia do Norte é uma ditadura. E a Coreia do Norte tem eleições e eleições. E a aprovação por 99, 100% dos votos, é, tá lá. Se a eleição é sinônimo de democracia, a Coreia do Norte é uma democracia plena. É óbvio que ocorrer eleição não é sinônimo de democracia. Você precisa ter liberdade de imprensa, você precisa ter liberdade de expressão, você precisa ter a garantia do direito das minorias, você precisa ter o devido processo legal, você precisa ter o estado democrático de direito. Há uma série de princípios que precisam ser seguidos pra você ter uma democracia. Eleição, por si só, não faz democracia nenhuma. Pelo contrário, tem eleição que legitima a ditadura. Tem eleição que é feita como espetáculo pra legitimar a ditadura. Como é o próprio caso da Coreia do Norte que eu já citei. Então, mais uma vez, Lula, que já tá sendo rechaçado pela Europa e pelos Estados Unidos pela sua posição vergonhosa em relação à invasão ilegal e injusta da Rússia em cima da Ucrânia. Agora, pra além de se tornar um párea pra Europa e pelos Estados Unidos, tá sendo rejeitado no próprio Mercosul. A gente tá apanhando dentro de casa. A gente tá apanhando dentro do bloco no qual nós somos o país mais importante. Este é o nível de humilhação que o Lula tá levando no nosso país. E aí E aí